Olá! Vocês já estão preparados para viajar? Porque o Viajar é com Jota vai levar você a lugares e pessoas incríveis. E a nossa primeira parada hoje é em Ocala, a cidade que é conhecida como a capital dos cavalos. E você vai ver que a Flórida tem muito mais do que diversão e compras. Você vai conhecer a história de Romero Brito, o artista pop mais conhecido no mundo. E uma amiga muito especial vai me contar tudo sobre a sua última viagem. E para não perder o ritmo, você vai conhecer a história de um sambista, nos Estados Unidos e também no Brasil. E a viagem está começando agora! E hoje o Viajar é com Jota vai mudar o meio de transporte. Não é navio, não é avião, não é moto. São os cavalos de Ocala, na Flórida. Quem vai nos apresentar Ocala é o Alonso Sgarbes. Seis anos nos Estados Unidos? Seis anos nos Estados Unidos, três anos e meio de Ocala. Apaixonado por Ocala? Apaixonado por Ocala. Pus pelos Estados Unidos também, mas Ocala é minha segunda casa. Qual é o grande charme da cidade de Ocala? O bom de viver aqui, tranquilo. Cidade calma, pacata, pessoal muito pacato, muito receptivo. Agradável, receptivo. Dinheiro. Rola muito dinheiro aqui. Aqui é conhecido como a capital? Capital americana do cavalo. Então deve rolar muito dinheiro, muitas oportunidades de negócio. Muitas oportunidades de negócio, muito dinheiro. Aqui o pessoal chega em outubro, novembro do norte, porque é muito frio lá. Ou seja, o pessoal do norte dos Estados Unidos, Chicago, Nova Iorque, todos vêm para cá. Tem clima aqui, super agradável, né? Clima, tem muita prova. Depois do Kentucky Derby, aqui é a segunda prova mais importante de corrida de cavalo. Apesar da proximidade de grandes cidades como Orlando e Tampa, em Ocala, o turista tem a impressão de estar em uma pequena cidade do interior do Texas. Para onde é que nós vamos agora? Eu acho muito interessante a gente visitar a região dos áreas. Paulo, explica para todos nós qual é a tua profissão, o que você faz aqui em Ocala? É treinar os cavalos novos e também os cavalos que têm algum problema, que adquiriram algum vício no decorrer da carreira de saltador. Então essa é a minha função. Bom, você que conhece os dois lados, tanto o lado do Brasil e aquilo dos Estados Unidos, qual é a diferença do mesmo profissional que vive no Brasil e num profissional como você que vive aqui nos Estados Unidos, em relação ao trabalho? Em relação ao trabalho, eu acredito que a indústria do cavalo nos Estados Unidos, ela é muito mais forte. Então os profissionais, automaticamente, são melhores remunerados. Este belo aras é de propriedade do renomado cavaleiro sumatogrossense Sérgio Ramos, que constantemente dá aulas de montaria a alunos de todo o mundo. No ano de 2007, o Sérgio Campos ganhou sete grandes prêmios seguidos com a égua Shakira do Jacaré, que foi, por orgulho, criada, nascida e criada em Campo Grande. Bom, falamos tanto de cavalo, mas agora diz que você vai dar um show para a gente, você vai montar? Eu vou apresentar um potro que a gente está iniciando, só para vocês terem uma ideia de como é que se inicia um potro aqui com a gente. Vamos lá ver. Música Bom, Alonso, obrigado, você foi um guia espetacular, o passeio foi maravilhoso, adorei conhecer Ocala, vou voltar. Ok. Obrigado aí pela sua atenção. É isso. Até a próxima. É um prazer. Aqui ou em Miami, em qualquer lugar. Então já, vamos nos encontrar mais aqui. E o bom de viajar é que você vive sempre grandes experiências. É o caso de Ana Rickman. Música Mais uma vez no aeroporto. Agora meu destino é Lisboa. Vou conhecer a terra de Cabral, Camões e Fernando Pessoa. Passaporte na mão, está na hora de embarcar. Música Tem muito espaço no avião. Bom para as minhas longas pernas. A viagem vai ser longa e pelo jeito eu não vou dormir muito bem não. 11 horas depois, finalmente cá estamos. Eu não falei para vocês que aqui em Lisboa ia ter um sol maravilhoso. Essa aqui é a frente do meu hotel. Lisboa é terra dos nossos ancestrais descobridores. Música É também a porta de entrada do Brasil na comunidade europeia. Lisboa se moderniza, mas não esquece do seu passado. Mas aqui há um critério muito rígido com a preservação do patrimônio. Música Embaixo da ponte 25 de Abril, uma réplica da Golden Gate, ficam os restaurantes que servem vinho e abacalhoado original. Música Olha só que coisa curiosa. Isso aqui na frente é o carro da polícia. Já pensou se os policiais lá em São Paulo usassem esse mesmo tipo de transporte? Ia ser engraçado. Música Aqui em Lisboa existem muitas churrascarias, mas que quando eles vão lá na churrascaria, eles vão para comer peixe. Dá para entender? É o contrário. Churrascaria para comer peixe? Eu pensei que churrascaria era para comer carne, picanha, maminha. Bem, já que o assunto é comida, que tal falarmos em sobremesa? Antes de falar dessa delícia exclusiva, vamos falar da origem dos pastéis de Belém. Reza a lenda que um frade precisava de dinheiro e vendeu a receita para um comerciante. Música Roberto, me fala uma coisa, quantos pastéis de Belém você tem hoje? Música 25 mil pastéis? Já pensou? Eu comi dois pastéisinhos. Aqui você vê mais de 25 mil pastéis por dia. Música Certamente aqui no Brasil você conhece uma padaria que tem um bom pastel de Belém. Saiba que ele provavelmente veio desse endereço aqui, em Portugal. Música Aqui desse lado o rio Tejo e essa torre que está lá atrás é a torre de Belém, que era usada na época em 1800 e alguma coisa, para proteger essa parte do rio dos piratas. Música Ela ficava bem mais longe da margem, só que por causa do terremoto, a terra desceu e acabou praticamente ficando aí na margem, coladinha. Música A torre foi erguida no reinado de João II. A planta original formava um triângulo de proteção da costa, hoje patrimônio cultural da humanidade. Esse monumento aqui atrás de mim, em homenagem a todos os descobrimentos que foram feitos pelos portugueses. Olha que bacana, olha só o que eles fizeram aqui. Eles desenharam o mapa do mundo aqui no chão e marcaram todos os lugares onde os portugueses passaram, todos os lugares, pontos que eles descobriram. Olha só, aqui a gente tem o Brasil, Porto Seguro, Rio da Prata, aí sobe mais um pouquinho aqui assim, Cabo Verde. Conquistas pelo mar e também pelo céu. Esse avião aqui atrás é a réplica exata do primeiro avião que fez, Portugal-Brasil. Dá para imaginar um avião desse tamanho, atravessando o oceano? Como diz Fernando Pessoa, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Até a próxima. Música Música